Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Multivisa. Eu sou Cleiton Ramos, impressor do Showroom de Salvador. No vídeo de hoje nós iremos aprender a criar uma arte para confeitaria totalmente do zero. Primeiramente vamos dar aqui um duplo clique na ferramenta retângulo. Feito isso vamos selecionar o nosso retângulo, vamos pressionar a tecla F11 e abrir aqui as propriedades de preenchimento de gradiente e aqui vamos selecionar por vermelho, escuro. E aqui vamos botar um vermelho né, vivo, aceso. Vamos alterar aqui para preenchimento de fonte elíptica. Beleza. Vamos dar OK. Vamos pressionar a letra G. Vamos aqui agora manipular. Aqui já podemos pegar o nosso bolo, vou usar este bolo aqui, vou diminuir ele, vou diminuir um pouco mais. Pronto. Após posicionarmos o nosso bolo, vamos aqui na ferramenta de sombreamento e vamos aqui lançar uma sombra para baixo. Vamos aumentar aqui a intensidade da sombra. Pronto. Criar uma sensação de profundidade. Criar uma sensação de profundidade. Vamos escrever aqui bolo. Bolo, bom, 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 vamos escolher uma fonte. A fonte que eu vou usar vai ser... A fonte que eu vou cair. Criar uma sensação de profundidade. Justiçamos re球 aqui. Vamos dar um CTRL K para separar, vamos aqui crescer o nome bombom, vamos centralizar ele, pronto o bolo bombom, vamos pegar aqui o nosso chocolate, vamos aqui em efeitos, ajustar, desculpa, efeitos, desfocar, desfocagem gaussian, vamos diminuir aqui a desfocagem, vamos lá, vamos lá. Vamos selecionar aqui o nome bombom pessoal, vamos aplicar um gradiente nele, novamente vamos pressionar aqui a tecla F11, vamos escolher aqui o marrom, e aqui vamos pôr um marrom mais claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada como está ficando, vamos pôr aqui o preenchimento de fonte elíptico. Vamos repetir embaixo, o mesmo procedimento. Agora vamos aplicar aqui uma sombra. Novamente aqui vamos endurecer um pouco a sombra. Mesmo procedimento embaixo. Aqui embaixo você pode colocar algumas informações, tipo número para contato. E aí E aí E aí E aí O endereço da doceria da sua cliente, né? Aqui então o chocolate pode ser só logo. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, logo após termos inserido aqui os dados dos nossos clientes, né? Com o telefone, endereço e aluno dele, nós vamos preparar aqui o material para ser impresso. No meu caso eu vou imprimir essa arte numa placa de impressão S1800 da Visutec. Para estar realizando esse processo, eu tenho que estar exportando ele em TIF. E aí E aí E aí Pronto TIF, vou salvar aqui o comando e bolo. Exportar. E aí 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 se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto